Eu tô pra gravar esse trap só pra mostrar pra vocês Que eu também sei fazer o que vossos ídolos a não fazer É música de merda Era sair da estrada, não estamos na via Desencantado a polícia não para E vocês sabem que um gajo nas caras É fire, e eu tô no buff com EB E vocês sabem o que é que isso vai ser Mais um hit, tô a fazer um freestyle de momento E eu não tô parado aqui nesse tempo Eu tô uns quero nesse beat, eu tô tipo dinamite Eu causo explosão, nigga Não tenho limite, tô à frente do tempo, tô a quebrar recorde Me chamem de Usain Bolt, dizem que me amam, é tudo fachada Eu quero a minha fama, quando jogo dama Se eu quero as peças pretas, eu sou atleta Eu tô sempre a correr, miga, eu cortei a meta